Mandei falar pra não arrastar, não botar o fé, subir os dois tiozinho O bagui é louco, solta de recha, vários que campan aqui na do campim Mas quem que é preta, mas quem que é branca, todo azuleiro e quer seu rei judi Pleno domingão, flango ou macalão, seu negócio é bom, sempre que é chinezinho Censa que patrão, aqui é a lei do cão, quem sorri pra ti quer ver tu aí É justo, é Deus, o homem não, ouse me julgar, tente a sorte, fi Só função no 12, na garagem um golfe, bonitão na praia de Hornet, fi Tudo isso tem, o apetite vai, pra bater de fron e babilô E as crianças daqui, tão de HK, leva num sarau, salva essa alma E os perreco vem, os perreco vão, as vadia quer, mas nunca vão subir E a essência que patrão, eu cresci no mundão, onde o filho chora e a mãe não vê E covardes são quem tem tudo de bom, e fornece o mal pra favela morrer Uns acham que são, mas nunca vão ser Feio é arrastar, e nem perceber Só função no 12, na garagem um golfe, bonitão na praia de Hornet, fi É tudo isso tem, o apetite vai, pra bater de fron e babilô E as crianças daqui, tão de HK, leva num sarau, salva essa alma E os perreco vem, os perreco vão, as vadia quer, mas nunca vão subir E a essência que patrão, eu cresci no mundão, onde o filho chora e a mãe não vê E covardes são quem tem tudo de bom, e fornece o mal pra favela morrer Acostumar os moços grilhos do pra, entendeu? Quanto pularinho branco dá um copo...